Viu tanta gente parada E a brincar muita criança Viu tanta gente parada E a brincar muita criança Bem, agora vamos com a cozinha Olá, tinha sardinha, o meu amigo faria Olha, a Andreia arranjou esses figos Vendeu, vendeu Vendeu os figos à gente e as uvas Temos vinho, temos uma lata de atum E uma lata de sardinha A gente vai ver quem é que come a lata de sardinha Tu queres atum ou sardinha? Pode ser atum Eu gosto de sardinha Mas é, só tem uma lata de atum A gente então vamos ter uma rifa Vamos ter assortes Se te couber Eu ando de chegar atum também Podes abrir uma exceção, não precisa agora de assortes A gente vai ter umas sortezinhas Se calhar a tia sardinha, calhou Se calhar atum, calhou Oxalá que calhou o atum Hoje preferia uma lata de atum A gente tem Já está aqui na mão A gente temos que viver numa democracia Isso é verdade Isso é a sorte Eu sei que tenho que me capacitar E tenho que aceitar a sorte que me cai A sorte é que vai estar tudo Vem cá para dentro, faria Entra nessa obra A casa está a ficar nova Está a ficar bom, faria A coisa vai, a coisa vai Está bom, João Ainda não tinha visto o vaso Ah, já viste que vasinho Está bom, um espetáculo Isso fica bom Muito bem Diz que a toalha, já viste Um espetáculo, faria Ó faria, a gente agora Vamos, tu vais aos tomates do Amaral Pô, senhor É, vais aos tomates do Amaral Rejas-me cada uma E aí, e aí, e aí Tínhamos comprado uns tomates Agora vou apanhar os tomates Não, mas os tomates do Amaral ainda estão bem bons Vou apanhar os tomates depois Já tem alguns murchos Mas tu vais apalpar bem os tomates do Amaral E os que tiverem mastezinhos é que tu tiras Aqueles que tiverem com tomates murchos Eu não estou habituado a apalpar tomates Agora vamos Não, mas vamos sempre Pôs isso agora aí Pôs isso agora aí Vais me apalpar os tomates do Amaral E a gente vai trazer Três tomates que me dá Os tomates do Amaral é que me tem safado este ano O Amaral é um gajo porroiro Ele já disse ao Ivo Podes apanhar os meus tomates à vontade O Amaral até vai ficar contente Eu vou apanhar os tomates dele Ele disse bom, ele mandou-me uma mensagem Eu vou apanhar A palpa bem os tomates do Amaral Para ver se a gente come alguma coisa que me dá Deixa-me apapar Tu tens jeito O grande tomate tem o Amaral O Amaral é aquele gajo na falha Mais um Olha para isso Opa Queres barfeijão ou não? Não O Amaral já viste como eu faria? O Amaral tem aqui os tomates que é um espetáculo Tu agora vais lavar os tomates do Amaral E vais lavar os tomates do Amaral para ir fazer uma salada O Amaral está quase 100 motos Já está a ficar burro Já está a ficar burro É pá, já viste Olha que luxo, olha que luxo Já está É só mesmo É coisa vai É coisa vai, é coisa vai É um grande trabalhador Sabe cultivar Sabe, tá Tu tens que aprender com ele O Faria não se limitou só aos tomates Também tem a maleta do Amaral Oh Faria, tu também Já viste Não, se tu tivesse aqui muito tempo o Amaral estava bem amanhado contigo Ficava sem É o tomates, é a maleta do Amaral Não, tu estás amanhado bem Estás amanhado bem Estás a começar a cultivar para ti Não, se tu é o Amaral, porquê que quer que vá Ah, voltas aqui um horto, a coletiva só o horto Isso vai ser quando vieres cá Não vai ser Tratar disso As sardinhas não podem ficar atrás, Faria Ah, não falha E se ainda as sardinhas trouxeste outra vez Já está a ficar em poucas Ali da Açor Nove Estrelas Já está a ficar em poucas Mas podes deixar aqui mais um A gente ainda vai passar ali na Açor Nove Estrelas hoje Podes deixar mais um Mais um pacotinho Olha que mesa farta, olha que mesa farta Ah, Faria Meloa, pesco Uma lata de atum E uma lata de sardinha Tem mais sardinhas Sim, tem mais Eu queria que a alhaça era esta para mim Tu gostavas da lata de atum Vamos terá sorte Vamos terá sorte É Eu já meti aqui dois papéis Um diz atum Um diz atum e outro diz sardinha Não, não podes perdoar hoje sequer Eu hoje comi atum E eles estão aqui embrulhadinhos E a gente vai sair a ti o atum Comes o atum Se me sair a mim o atum Eu sou a que como o atum Não, eu tenho que me limitar à minha sorte Pronto, vamos experimentar Antes do surteio que é pá Ah, Faria, estou cá aqui Está bom Está bom A nossa saúde A nossa saúde E a gente aqui E a nossa trabalho Na horta e nosso trabalho E a minha E a nossa amizade A nossa amizade E a todos os imigrantes principalmente E agora Agora vou ver a minha sorte Vou falar que seja tu Ora, tem aqui Tem aqui dois papéis Um diz atum E o outro diz sardinha Não está ao trabalho, não? Não Um diz atum E o outro diz sardinha E ó Escolhes o que quiseres Eu não estou a ver nada Eu até vou ver aqui Pronto, e agora Faria ó Eu vou pensar É pá, aí Eu vou à direita É boa, eu vou É essa? Tens a certeza Tu a que sabes? Se calhar tu estás Então vai ser esta Não, não Vai ser a minha primeira É a primeira? É, aqui E que eu sei por aqui Vai ser esta Pronto, abre a tua sorte Ou sei lá que seja Ou sei lá que seja Atum Ei, sardinha Ora, Faria, parabéns Estás contente, é? Estás de sorte Olha, com uma latinha de atum E tu comes a sardinha Olha, a tua está aqui, Faria Olha, o que sou Eu gosto de sardinhas Mas eu hoje preferia a tu Olha, o que sei lá Mas olha, o que sei Ah, o Faria foi sardinhas Vais embora A volta que está E é assim Não, tal sorte Olha, já viste Como eu sou teu amigo, Faria Vais dividir para os dois? Sim, uma lata de atum Mas olha, vou misturar tudo A gente vai misturar tudo No mesmo prato E a gente vai Tu comes um bocadinho de atum Eu como um bocadinho de atum E comes um bocadinho de sapato Sardinha e come um bocadinho de sardinha Não, está bom, obrigado Já viste? Ah, Faria Olha, quem é que é amigo? Quem é? É o Ivo Ah O Ivo é maior Ah, força Ação, ação Vamos embora Consola, consola Temos aqui Aqui os tomatinhos do Amaral Fresquinhos A gente vai... Tem aqui já Mais uma de sardinha Abre mais um Ah, já está ali Está bom Depois a gente se precisa abrir mais Meloa Meloa Vinho Ai, tal mesa de farta Tal mesa de farta Olha para aí aqui de peixe Respeta Olha para aí Isto está colado Isto é uma mesa que não seca os rois Ah, sim Olha para aí aqui de peixe Maravilha Nesta beleza Nessas calmas Neste momento Falta um quarto para as duas Daqui a bocadinho o Faria vai-se embora É verdade Daqui a bocadinho o Faria está no aeroporto Daqui a uma hora e meia E aí sim Já te disse para vires para aqui Faria um muesco Que latas de sardinha não vai faltar Latas de sardinha não vai faltar Sim, é para a salada que é um despeirado Ah É um tal despeirado É tudo para mim? É tudo para ti Come isto tudo Fogo O Amaral até é um gajo para roer Isto é que é fartura Já já viste, ah? Come Faria, come Faria Encha a barriguinha, encha a barriguinha Aqui na Ilha Terceira Que tu adoras isto Senta-te-se que é para aí Na Horta do Amor A melua da Andreia é um luxo A melua da Andreia é muito boa Parece a melua da Graciosa Está muito saborosa, muito mesmo Doce com a mel Doce, aqui era marlinho Era para isto Consola Está bem madura A Andreia que tem coisas boas É verdade Vocês procurem a Andreia Que procura o lugar certo Olha para isto Doce com a mel Maravilha, pá O Faria está-se aqui com o Soluanzo Hum, é verdade Terou a short, cheio-lhe a sardinha Mas depois dele metade também Mas tu és um gajo para roer Por isso estou aqui Ah, já viste que eu sou bom para ti Se não, não fosses bom para mim Ainda vinha para aqui E estava já Quando caiu a short da sardinha Eu imaginei Que tu ias voltar atrás E ias partilhar E já viste Tu és um amigo dos amigos Tu ias partilhar Tu ias partilhar Já estás a gaguejear A garrafinha já está meia vazia Já andou Já começaste a gaguejear Já vamos ir para o lixo Mas eu não enviei para não partir O que vale é que não vais conduzir o avião Sim, ainda bem Não vais conduzir o avião E é assim Para o nosso amigo Faria Daqui a bocadinho está no aeroporto E é assim se passa, pá E assim se passa Vou com vontade Vou com vontade de voltar De voltar para trás De voltar para trás E o Faria ao pé de mim Sente-se como um pequeno Um jovem Um jovem Eu acho que qualquer pessoa O pé do ife está bem Eu noto nas festas Os miúdos Ai, sou de ser fã Até os miúdos gostam E fica desmergado Mas é um disparate E vou ser sincero Os tomates do Amaral Ou dos tomateiros do Amaral É uma raça muito boa Boa E a cebola A cebola É terra Que não tem nada a ver Com a precaria da cebola Que se vende aí no mercado E se vende não sei de onde Que é umas coisas secas Esta cebola é um gajo Dá uma dentada E ela se esfarce na boca A pessoa até comer Só uma salada dessas E até com um pão Só o tomate e a cebola Mata a fome Mata a fome Mata a fome Um pão de pão e está feito E as pessoas A lata de sardinha A sardinha Qualquer pessoa pode comer sardinha Não faz mal Amaral Está já provado O senhor Amaral O que? Eu acho que o senhor Esteve na profissão errada Foi polícia, não foi? Foi O senhor veio ter sido agricultor Agricultor O faria passa-te o certificado De agricultor profissional Pode querer Pode querer Isto é uma maravilha Estes tomates São muito bons E a cebola A terrinha Foi tudo Foi tomate Foi cebola Foi meloa Foi vinho Ah pá Foi uma malagueta Não sei se pediste autorização Não pedi Mas agora Temos descobertos Está aqui Está aqui Amaral Até a tua malagueta O faria cortou Tu é que mandaste Não foi por causa De vir a malagueta Que te apanhei Olha só Agora Olha que linda malagueta Que o amaral Tens Ah mora Apanha uma E se o amaral Não inventes E se o amaral Ficar ruim Olha Eu dou o número De faria E ele vai Telefinal para ti Não inventes Agora sei o que Deus quiser Agora sei o que Deus quiser Ah faria Vamos arrumar as cozinhas Para a gente seguir E ainda temos que comprar a cooler Pronto Ah bem Vamos já a boninha Para a gente comemorar A partida de faria Vamos ver mais uma É seguro Vamos para a gente comemorar A partida de faria O faria vai-se embora E a gente temos que comemorar Com muita mágoa E Vamos comemorar A saída E a entrada Que já para a semana Está aqui outra vez É Vamos ao manhã Esta luz Toda ao O poeta E tudo Fica sempre O faria Deixa sempre uma beira Atrás Que é para voltar Para a semana É É Quarta grau É Só Mente para ti Mora aqui com a gente A nossa A nossa A nossa A nossa Viva Para aí Volta sempre Para aí Temos já a tua espera Só para o alto A tua espera A minha obra Estão com mais uma espera E a lá da sardinha A espera doí A minha obra A lá da sardinha Estão sempre a tua espera A lá da sardinha Vou lá à vontade Só para o alto A sardinha E batata A lá da sardinha O faria Tem um amor aqui De todo Hoje Este tomate de amarelo Hoje Hoje Eu mandava A palpar Os tomates de amarelo A pensar A minha A palpar E olha Essa foi Ele a palpou Mas foi a palpava O amarelo Este ano Levou umas frega Brava Até à próxima Até à próxima Volta para a semana Faria Já te vais arrepender Isto é um aprendo Uma prenda Aqui da Açor Novo Estrela Lombo de macalhau Jumbo extra E ainda logo por cima Top É para compensar A sardinha Com o que já tem que muito Agora vais chegar ao Pico Vais comer aí O bacalhau topa Tem agora por uns dias Aqui Está pesado Está Deve ter uns 5 quilos De bacalhau É mesmo 5 quilos Oh ilha do Pico És nossa paixão A fuma não quer cantar Ou não quer farcear Para os mistérios Em seu coração Tens tudo com twig Não fica nada Ah está aqui O bacalhau O bacalhau É pá 5 quilos de bacalhau Olha Estás aqui Uma fã Que vem Vem Não vai É pá Olha o faria Já viste Já tem uma fã Que vem se despedir De ti É Vocês não quiseram ir lá Tem aqui uma menina Também Está bom Olha aqui Olha uma fã Minha também É de minha fã É Já viste Como tu és famoso Faria Vem Até Até as fãs Se vem se despedir De ti Quem é bom É assim Não é Consola Faria Consola E é assim É para sempre Que vocês Não vinha lá O faria Vem por pouco tempo É verdade E fiz o amor Estou atrasado a 20 minutos Não ficou verdade É E para vocês E não 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 As sardinhas do Ivo E as latas Datum Datum Cheio 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 Volta sempre Volta sempre Volta Agora é para o ano Agora é para o ano O Ivo está sempre aqui À tua espera Ok Obrigado a vocês Fiquem bem Tchau E uma boa viagem Como diz o Ivo Fiquem na graça de Deus Na graça de Deus E boa viagem E as latinhas de sardinha Estão sempre aqui À tua espera Olha aqui Olha aqui a minha fã Mais pequena O que é pena Por causa do tífer É verdade E as latinhas de sardinha 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 Obrigado.